Quem agitou a festa foram os integrantes da banda Euterpe Operária que tocaram e cantaram as velhas e boas marchinhas de carnaval. Depois de uma decisão tomada este ano pela prefeitura e os representantes dos blocos carnavalescos da cidade em levar as apresentações para o Expolavras, o Bloco Pamoiado resolveu não participar do carnaval 2011. Mas o sábado de Aleluia foi uma opção que a diretoria do bloco encontrou para sair pelas ruas da cidade, levando alegria e diversão para muita gente. Pelo esse público que você viu nosso, que é de crianças, que é de adultos, certo? Um bloco onde só caminha pelas ruas com marchinhas de carnaval, sem uma briga, graças a Deus, nós optamos de não ir. Era um direito da prefeitura e um direito nosso de não querer ir lá para cima. A festa reuniu crianças, jovens, adultos que seguiram o bloco pelas ruas do centro da cidade. Gostei! É muito bom, porque a gente pode pular, brincar, tudo. E você, meu bem, gostou? Aham! Muito bom, muito animado! Trouxe o filhinho para aproveitar, né? Trouxe, é o primeiro ano que ele vem. Eu achei super interessante. Você também gostou? Também, gostei muito. Deu para pular, deu para brincar mesmo? Aproveitar, deu para aproveitar. Não tinha nada, né? Comemos. Está tudo bem. Foi legal? Foi. Ótimo? Foi ótimo. Não aconteceu briga nenhuma, tá legal. Assim que tem que ser o carnaval de Lavras. Quero agradecer ao Pão Moiado por dar essa alegria para a gente agora no Sábado de Aleluia. E espero que o ano que vem ele esteja lá firme e forte. Além de muita música, a noite de Sábado de Aleluia contou também com o tradicional boneco Pão Moiado, símbolo do bloco. A intenção da diretoria agora é fazer com que esta festa vire tradição na cidade. O que nós queremos é que o ano que vem, não só no Sábado de Aleluia, mas na época do carnaval mesmo, aconteça isso que aconteceu hoje. Você vê essa alegria, essa beleza, essa união de todo mundo. É isso que nós queremos com o Bloco Pão Moiado. É isso que nós queremos com o Bloco Pão Moiado.